Fala, família linda que acompanha o meu canal, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Alisson e hoje, galera, eu estou trazendo um ótimo método de como estar ganhando dinheiro de forma fácil através de um aplicativo muito top, tá? É um aplicativo de perguntas, tá? De pesquisas remuneradas e vocês vão gostar. É um aplicativo bem top mesmo, tá? Lembrando desde já que o intuito desse vídeo não é estar deixando ninguém rico, tá, galera? Para vocês não pensarem que vão ganhar fortuna com esse aplicativo, não tem como porque não tem nenhum aplicativo que faça isso sem trabalho, tá? Mas é um aplicativo bem top, dá para tirar uma boa grana aí, tá? E é bem legal, então vocês vão gostar. É um aplicativo divertido, tá? E bem simples de estar utilizando. Vocês vão gostar mesmo. Então, se vocês gostam de deixar o seu like, tá? Para estar nos ajudando e nos incentivando a trazer novas dicas como essa, tá? E se inscreva no canal, tá? Caso não seja inscrito. E compartilhe esse vídeo caso vocês possam. E a parte mais top desse aplicativo é que ele paga instantaneamente, tá? Na mesma hora que vocês receberem a pesquisa, vocês vão receber seu dinheiro via Paypal, tá? Na mesma hora, galera. É bem top mesmo. Eu vou estar mostrando a prova de pagamento aqui para vocês, tá? Então, acompanhe o vídeo até o final, por favor, tá? Então vamos lá. O nome do aplicativo é Cities M, tá? É um aplicativo que não é em português, tá? Em inglês. Na verdade, é em português e não é. Porque as configurações dele dá para você ler em português, mas as pesquisas geralmente vêm em inglês, tá? E vocês vão receber em Libra. Bom, a boa parte de Libra é que ela vale mais do que o Euro e do que o Dólar, tá? Então, é bem top mesmo. Então, vamos lá, tá? O link do aplicativo vai estar na descrição, tá? Para vocês estarem baixando. E é um aplicativo bem simples, tá? Vai se cadastrar, galera. É bem simples quando vocês baixarem ele, tá? Vocês vão preencher lá, tá? O questionário de registro, tá? Com todas as suas informações. E vão botar as informações de forma correta, tá, galera? Para estar recebendo mais pesquisas, tá? Remuneradas. Como vocês estão vendo aqui, ó, galera. O aplicativo é a página inicial do aplicativo. E aqui tem diversas pesquisas. Como vocês estão vendo, não está em português, tá? Tem que ir pesquisas. Que eu acho que é qual o seu telefone, qual o seu telefone, algum do tipo. Tem muita coisa aqui, tá? Tem muita pesquisa. Mas vocês verem as pesquisas que vocês vão ganhar. Essa daqui, ó. Ganhar. Tem um pouquinho aqui, tá? Só que eu não tenho mais nenhuma porque eu já respondi todas, tá? Tem aqui perguntas de informações. Que são que tem essa lampadazinha. Tem doata. Não tem nenhuma porque também já respondi todas. E tem diversão. Que são pesquisas que nem mandam aí que são divertidas. Lembrando que não está em inglês. Ou que não está em português, tá? Eu vou responder uma aqui mesmo de diversão mesmo, tá? Só pra vocês verem como fazer, né? É bem simples. Aqui tem quantas perguntas tem. E a metadata, que são três. Clicam em começar. Botam em conectar. E só responder, galera. Dá yes aí, tá ligado? Tipo assim, pode ser de qualquer forma, tá? Não se precipitem nem... Mesmo vocês não entendendo o que está escrito, tá? Vocês não precisam entender. É só dar sua opinião mesmo aqui, tá? Depois de vocês clicarem em completo, a pesquisa vai estar respondida, tá? Aí como vocês estão vendo. Aí aqui embaixo vai mostrar o gráfico, tá? De respostas. E assim, galera. Vai funcionar da mesma forma com as pesquisas pagas. Só que com as pesquisas pagas, eles vão enviar o dinheiro na hora, tá? A segunda opção, tá? Essa daqui que vai ter aqui algumas pesquisas para estar ajudando eles a mandar mais pesquisas remuneradas para vocês, tá? Então eu sugiro que vocês respondam a essas pesquisas quase todas, tá? Algumas não são pesquisas. São conexões com o Facebook, com o Twitter, tá? Pesquisas sobre redes sociais. Mas eu sugiro que vocês respondam a essas daqui, tá? Tem a comunidade aqui que... Não tenho comunidade. E tem aqui algumas opções, tá? As opções é tipo informações, que são sobre o seu perfil. Tem doação, que são os resultados de pesquisas que vocês responderam para a doação. Tem ganhar, que são o que eu ganhei até agora, que são 5 euros, tá? São diversas pesquisas respondidas. Tem aqui de 75 euros. Euros não. Libras, tá, galera? Desculpa, tá? É Libras. Aqui, ó, tem diversas pesquisas, pesquisas que eu já respondi. Geralmente é de 10 libras, tá? Tem de 20 libras aqui. 20 centavos de libras, né? 20 libras é, se fosse eu tava feliz. Mas você vê que é bem top esse aplicativo. Ele realmente paga, tá? Vocês estão vendo aí, é bem simples de estar utilizando. Como eu falei, para se cadastrar, vocês vão completar lá o questionário com o seu e-mail, com uma senha. Vão responder algumas pesquisas lá no começo. Depois vocês começam a receber pesquisas remuneradas. Então o aplicativo é bem simples e fácil de usar, tá? Agora, galera, eu vou mostrar a vocês como, é... Como não, eu vou mostrar a prova de pagamento que o aplicativo realmente paga, tá? Para vocês terem certeza, ele paga instantaneamente, tá? Na mesma hora que vocês responderem a pesquisa, eles vão mandar o dinheiro lá para vocês. Mas lembrando que só pesquisas remuneradas, tá? Eu tô aqui na minha conta do PayPal. Vocês já estão vendo aqui, ó, de começo, suas atividades. Tem aqui CITISM 10GB, que são Libras, tá? GBP. Eu vou clicar aqui em atividades. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui embaixo CITISM 10GB, tá? Essa daqui eu recebi ontem. É 2 de outubro de 2018. Hoje estamos em 3 de outubro de 2018. Aqui é a quarta-feira, 3 de outubro de 2018. E aqui, galera, vocês estão vendo aqui. Tem um pagamento que eu recebi 18 de junho. Tem em junho aqui, em maio. São muitos, tá? Como vocês estão vendo aqui, é tudo da CITISM, tá? O aplicativo realmente paga, galera. Vocês vão gostar mesmo. Ele é bem top, tá? Bem top mesmo. Vocês vão gostar. E bem simples de usar. Então, galera, essa foi a dica. O link do aplicativo vai estar na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu e fui! E aí